A Feira de Profissões da UFPR começou nesta quinta-feira e vai até domingo no Complexo Universitário Piracuara. A mudança do local visa dar mais conforto para os alunos que apresentam os estandes e também traz uma condição de visitação melhor. Ano passado, lá no setor de educação profissional e tecnológica, tivemos inúmeros problemas. Desde a fila para entrar na feira, na calçada, perto de uma rua de muito movimento. Um dos ônibus que vinham trazendo os jovens da rede pública e que não tem aonde estacionar, então causava um grande congestionamento do tráfego naquela região. E também internamente, mesmo o espaço sendo muito bom no setor de educação profissional, mas não havia uma boa circulação. Na quinta-feira e na sexta-feira, as visitas são destinadas para as escolas que fizeram agendamento prévio. No sábado e domingo, a visitação é aberta. Uma boa oportunidade para quem deseja escolher uma profissão. É o caso da Poliana, que decidiu fazer biotecnologia na feira de profissões da UFPR. Eu tinha muita dúvida, não sabia nada que eu queria. Não tinha uma matéria específica que eu gostava, alguma coisa que eu gostava. Eu sabia que eu queria mudar o mundo. Só isso. Eu sabia que eu queria fazer a diferença para as pessoas e para o mundo. E eu conheci a biotecnologia. E quando eu conheci a biotecnologia, eu descobri um horizonte muito diferente. O Brasil está sendo adaptado para a biotecnologia. Então, nossa, é muito promissor esse ramo. A gente pode trazer muitos benefícios. Mas se engana quem acredita que quatro dias são suficientes para conhecer todo o evento. Esse ano, a Feira de Profissões conta com mais de uma centena de participantes que se empenharam em prender a atenção dos visitantes, como o estande do curso de Química, que faz experimentos com os estudantes. As palestras e os planetários também contribuem para que as interrogações dos alunos sejam respondidas e seja mais fácil tomar uma decisão tão importante. E se a fome chegar, a feira tem a praça de alimentação e food trucks para alunos e visitantes.